Alerta entrevista. No Alerta Entrevista de hoje a gente recebe aqui ao vivo no nosso estúdio a diretora executiva do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, Vanessa Costa. Vanessa, muito boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Super ao Jornal Tempo. Boa tarde, Léo, obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Vanessa. Uma satisfação recebê-la. Você que está nesse cargo desde o início da concessão da rodoviária em setembro de dois mil e vinte e dois e como que o terminal está se preparando aí para receber mais um carnaval? A gente sabe que mineiro gosta de pegar uma praia durante a folia, então a rodoviária com os preços de passagens de avião na altura em que estão, muita gente deve estar procurando o terminal, né? Isso, a nossa expectativa para esse carnaval, considerando aí um intervalo de doze dias que se inicia agora, dia dezesseis, quinta-feira e que finaliza dia vinte e sete de fevereiro, é de que aproximadamente duzentas e oitenta mil pessoas passem pelo terminal. Entre esse número, embarques e desembarques, né? É praticamente meio a meio. Desse volume todo, metade está embarcando, saindo de Belo Horizonte, a outra metade está chegando em Belo Horizonte. É muita gente, né? E eu acertei, assim, o destino dos mineiros, os principais destinos é o litoral? Sim, né? Os litorais do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Bahia, né? E a gente ainda também tem muita ida pro Distrito Federal, pra Brasília. Agora, com o Carnaval de Belo Horizonte pegando fogo, como está a Vanessa, tem um fluxo reverso também, tem muita gente chegando em Belo Horizonte. Exatamente, as chegadas são bastante intensas, né? E até em razão disso, a gente faz um reforço bastante expressivo no terminal com relação à parte de segurança, de limpeza, né? Pra que todos possam chegar e ter uma certa tranquilidade aí, considerando esse volume, né? De usuários e passageiros que a gente passa a ter no terminal. Desde que a senhora assumiu esse, essa gestão da rodoviária em setembro de dois mil e vinte e dois, o que que a gente pode destacar que evoluiu de lá pra cá? Bem, nós temos durante os primeiros cento e oitenta dias da gestão, uma série de obrigações a serem cumpridas, então nós focamos, né? Um pouco mais nessas obrigações, até em razão do contrato que a gente tem em vigor. O primeiro ponto foi a disponibilização de wi-fi, internet gratuita pros usuários, né? Nós ampliamos aí a área de cobertura e a melhoria do sinal também, pra dar maior velocidade de navegação, então isso a gente conseguiu disponibilizar pro usuário já com dezessete dias de concessão e vamos fazendo também melhorias ao longo desse tempo, né? Fizemos assim uma série de melhorias de manutenção, pintura, revitalização do piso, estamos trabalhando fortemente também com relação aos sanitários, na parte de refazimento da hidráulica, melhoria do fraudário, uma limpeza mais efetiva também dos sanitários, considerando o grande fluxo que a gente tem ali, né? Demos uma revitalizada também na área de alimentação, a gente fez a substituição dos móveis antigos por novos móveis, né? Essa semana a gente inicia também a instalação de novo mobiliário, aquele que vai dar pro usuário passageiro que quer trabalhar ali no terminal enquanto aguarda, né? O seu embarque, que ele possa ter um local apropriado pra ligar um notebook, pra trabalhar, pra ver um celular, então a gente vai fazendo, à medida que a gente vai percebendo as necessidades também do usuário, a gente vai trabalhando essas melhorias. Por exemplo, a gente desceu com o balcão de informação do usuário pro hall principal, pra que quem adentra o terminal tenha facilidade de encontrar ali pessoas que vão auxiliá-las, né? Tá bem na entrada ali, né? Bem na entrada, exatamente, tá bem visual ali, então quem chega já consegue identificar e pode se dirigir, que tem a informação de qual empresa faz, né? Qual destino e várias outras informações, fica mais fácil o acesso, né? Eu reparei que em relação à segurança, isso realmente teve uma evolução, melhorou a questão do fluxo do trânsito, né? A entrada e a saída de veículos, o acesso ao estacionamento, em determinado horário, principalmente à noite, né? Várias daquelas portas do hall principal, elas são fechadas, né? Os passageiros precisam entrar e sair por uma única portaria que tem um reforço da segurança. Eu tive acesso à rodoviária nesses últimos meses, eu achei isso, sim, genial, porque evita que qualquer pessoa que esteja ali mal intencionada tente assaltar alguém dentro da rodoviária, ela não consegue sair do terminal facilmente, muito menos entrar, né? Porque os seguranças também estão atentos ali pra ver se aquela pessoa que tá entrando, ela é ou não passageiro, né? Exatamente, o nosso cuidado, principalmente a partir das vinte e três e trinta e meia-noite, é permitir com que o acesso ao terminal seja feito apenas por aquele que tem um bilhete de embarque, né? E isso pra trazer mais segurança pro usuário ali, pro passageiro. E a gente também fecha a maioria das portas, a gente deixa um número determinado pelo corpo de bombeiros aberto, né? Por questões de segurança aí com relação a essa situação, mas de fato a gente mantém, né? A entrada mais restrita pra que a gente mantenha ali dentro somente aqueles que vão embarcar durante a madrugada. O acesso a motoristas de aplicativo, taxistas, também tá bem diversificados, né? Os taxistas atualmente continuam lá embaixo pra quem desembarca, né? Isso, exato. Tanto os taxistas quanto os motoristas de aplicativo, né? Eles ficam ali no pátio leste, onde eles pegam os passageiros, a gente fez essa sinalização pra que fique concentrado ali e que o passageiro saiba onde pegar, né? Tanto o táxi quanto quando ele pedir um aplicativo, saiba onde ele vai chegar. A gente tá conversando com a Vanessa Costa, ela que é diretora executiva do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Vanessa, como é que ficou aquela questão de desmobilizar a rodoviária do centro da capital, passar pra pro bairro São Gabriel, há mais de dez anos que a capital mineira discute isso, né? Veio das gestões anteriores de o Fernando Pimentel, depois mais fortemente com o Márcio Lacerda e acabou que esse projeto não saiu do papel por várias questões, né? Que inerentes à sua gestão a gente sabe disso, porque teve muita questão também de licenciamento ambiental, impacto eh ambiental e também da populacional lá da região do São Gabriel, enfim, mas atualmente como que funciona? Tem alguma perspectiva de desmobilização ali do centro? Até em razão da própria concessão, né? Que foi feita. Ela é uma concessão por um prazo de trinta anos, a gente considera que durante esse período a rodoviária permanece onde ela está. Por isso tantos investimentos, né? Exatamente. Então vocês pretendem ali investir, né? Bastante, né? Como eu disse, a gente tem aqueles que são obrigatórios e tem aqueles que a gente identifica que vão trazer benefícios pro usuário, pro passageiro, né? Nós temos ali uma série de investimentos que nós vamos fazer com relação à infraestrutura do terminal. O prédio é muito bonito, ele é tombado e a gente quer valorizar isso aí, né? Então tem aquelas obras que nós temos que fazer de forma faseada, porque o terminal não para, o terminal não fecha e são obras bastante grandes, né? Um exemplo, nós precisamos fazer a impermeabilização de toda a parte externa ali do terminal. Vamos ter que fasear, porque é bastante grande e o terminal não pode parar. Nós temos também a parte de pavimentação, nós temos que refazer, então são diversas obras bastante expressivas, né? Mas que vão trazer um benefício muito grande aí pro usuário e pro próprio terminal de manutenção, né? Da edificação. Como que tá, como que estão as lojas ali, tem aquele segundo pavimento, continua funcionando, tem algumas secretarias ali também, né? Hoje a gente... Um atendimento à população. Isso, nós contamos com um posto da Polícia Civil, né? A MTT, DE, que são os órgãos de fiscalização. Estamos verificando se mais algum órgão tem interesse, né? Em vir pro terminal, a gente tem muita essa preocupação, né? De fazer com que aqueles que têm interesse em vir pro terminal, que vão agregar, que vão conseguir trazer um benefício pro usuário que tá ali, que precisa, talvez, de alguma medida mais urgente, que ele possa ser atendido. Então, a gente tá bem aberto pra isso aí também. E toda essa transformação da rodoviária, vocês custeiam com essa taxa que o passageiro paga, com essa taxa mínima de poder ter acesso à tarifa de embarque? Isso, exatamente. Então, é esse valor que é investido em benefício da população, né? Também. Este também. Quando a prefeitura faz encontros e reuniões pra tentar ali buscar uma revitalização do centro, vocês são convidados a participar, Vanessa? Por enquanto, ainda não, né? Tudo é muito recente, nós fizemos uma última visita à BH Trans, a gente teve notícia de que existe, de fato, esse projeto de revitalização da Praça Rio Branco, né? Que vai trazer muito benefício, a Praça ali, ela tá um pouquinho descuidada, né? Então, é bastante, né? É. Ainda não. Acredito que em razão, né? De ser bastante recente aí a concessão e várias frentes estão sendo atendidas, acredito que no futuro próximo a gente com certeza deva ser chamado pra participar disso aí também. Seria muito importante porque a gente teria uma transformação ali na região central e a rodoviária, como a senhora bem disse, um prédio histórico, né? Ser uma referência, né? Já é hoje em dia, mas ser uma referência de acesso, de poder fazer um lanche adequado, de poder ter um acesso, um acesso à energia elétrica, né? Carregar um celular seria excelente. Isso, isso. Isso a gente também já disponibilizou, né? Tanto o Wi-Fi gratuito quanto a energia pra carregar os celulares, né? Nas longarinas que nós temos instaladas no terminal, tem as tomadas pro usuário chegar e poder carregar o seu celular também. muito bom. Eu adoro aquelas lojinhas da rodoviária, eu tenho um tempinho que eu não vou lá, mas eu gosto muito de passear por aquelas lojas da rodoviária, acho que a gente encontra de tudo ali um pouco, né? Eu acho interessante porque ali nós temos lojistas que tem vinte, vinte e cinco anos que estão no terminal. Então, quando a gente chegou e assumiu, o receio deles é de que a gente fosse mudar tudo, se não, o objetivo não é esse, quem tá aqui a gente quer manter, né? Porque faz parte da história. É. A gente não quer simplesmente assim, não, hoje nós vamos mudar isso aqui tudo, vamos colocar outra cara. Não. Então, isso é muito bacana. E é muito diversificado também, né? O comércio ali dentro, né? Isso, você tem assim, hoje nós temos redes, né? Franquias, mas temos ali também o pastel, né? A gente tem o salgadinho, aquilo que representa Minas. É verdade. E bem mais acessível, diferente do aeroporto, né? Nós vamos receber a BH Airport aqui na quinta-feira, vou cobrar isso na quarta-feira, vou cobrar isso deles, né? A gente sempre pergunta por que o café do aeroporto é tão caro e da rodoviária é tão mais barato. É verdade. Ô Vanessa, e pra gente poder finalizar, então assim, o passageiro já viu que pode ir tranquilo para o terminal rodoviário de Belo Horizonte, tudo muito bem, cuidado, agora tem que ter atenção também a todos os documentos necessários para o seu embarque, né? Exato, a gente faz questão de reforçar que principalmente nesses períodos de grande movimentação, que ele chegue ao terminal com no mínimo uma hora de antecedência do horário do embarque, né? Que ele tenha consigo o documento de identificação, que procure saber se vai viajar com algum menor, qual que é a condição para ele estar levando esse menor, se existe a necessidade de apresentar algum tipo de autorização, declaração, né? Que ele também tenha sempre o cuidado de manter consigo a sua bagagem, né? O fluxo de pessoas é muito intenso, então, pra ele ficar bastante atento, né? Ficar perto da sua bagagem, pra ele não ter nenhum tipo de transtorno com relação a isso, a gente pede também pra que eles não desçam pra área de desembarque portando bebida alcoólica, porque existem companhias que não permitem o embarque, né? Nessa condição. Então a gente faz questão de reforçar essas dicas, pra que ele consiga embarcar tranquilo, pra que ele não tenha nenhum tipo de transtorno, né? E que com isso possa até vir a perder o horário dele. É verdade. Vanessa, é, como você tá falando, o fluxo é muito grande, tem gente que deixa pra comprar a passagem de última hora, formam-se aquelas filas imensas ali, é, pela rodoviária. Hoje toda empresa tem um app ou um site que ela pode comprar online, né? Como é que tá isso? Na verdade, a gente tem as empresas que tem essas plataformas e tem algumas que trabalham, né? Só ali nos guichês mesmo. Mas nesse momento de grande fluxo, a gente também comunica pra eles as expectativas, né? Pra que eles se preparem pra esse movimento também. Então eles fazem reforço dos atendimentos, né? Pra que consiga dar vazão. A fila, ela se forma, mas eles vão fazendo com que ela diminua de forma mais rápida. Brasileiro bom é aquele brasileiro que deixa tudo pra última hora. Ô Vanessa, pra gente terminar de fato, e qualquer movimentação estranha que um passageiro perceba na rodoviária, pode fazer a denúncia ali de imediato pro segurança do terminal, você disse que tem o escritório da polícia civil, ou seja, é que ninguém se sinta coado e nem deixe passar uma situação estranha caso aperceba, né? Exatamente. A gente tem uma, um serviço de segurança bastante atuante, né? Então a gente pede pra que de fato comunique a segurança pra que eles possam tomar algum tipo, né? De atitude, se tiver que tomar e nós temos outros canais também, que às vezes a pessoa naquele momento não consegue fazer aquela observação, mas nós temos o canal da ouvidoria e do saque, isso é muito importante pra gente, receber esse tipo de situação, pra que a gente possa, né? Tomar as medidas necessárias e ver que tipo de atuação que a gente precisa corrigir pra que isso não mais ocorra. Sem dúvida. Então a expectativa aí de movimentação de duzentos e oitenta mil pessoas durante o carnaval de dois mil e vinte e três na rodoviária de Belo Horizonte. Vanessa Costa que é a direta executiva do terminal, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Trazer todos esses esclarecimentos pra população, acho que é importante a gente mostrar o que tá sendo feito e volte mais vezes, querendo voltar no final do ano, fazer um grande balanço, já convite aberto, acho que isso é importante sim. Não, sem dúvida, faço questão. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço.